Música Se você não utiliza, provavelmente conhece alguém que tem próteses dentárias. Segundo dados do IBGE, 39 milhões de pessoas no Brasil necessitam desse tipo de estrutura para a sua saúde bucal. Mas em alguns casos clínicos, a prótese não pode ser realizada devido à falta de osso na região. Nesses casos, é necessário realizar um processo de regeneração óssea. Mas você sabe o que é isso? Conhece alguém que precisou passar por esse tipo de tratamento? Já ouvi falar. Não, nunca ouvi falar. Assim, a gente escuta. É um tema que a gente escuta, mas profundamente não. Conheço uma vizinha perto de casa que fez isso aí, que ele precisou fazer, teve implantes e coisas, tem problema na detição, né? E aí teve que fazer esse serviço, né? Ah, eu acho que é o método que as pessoas têm, se tem alguma dificuldade no maxilar, aqui nas... Eu entendo assim, né? Não tenho assim muita ideia, mas eu já ouvi falar, as pessoas que têm que fazer cirurgias. Quando a gente fala em regeneração óssea, o nome já próprio diz. É algo ligado a como tu conseguir fazer. Eu já tenho próteses ósseas, né? Eu tive problema da coluna, então eu tenho parafusos. Meu pai teve problema dentário, que ele, na verdade, se acidentou, que ele perdeu alguns dentes na boca daí. Ele precisou fazer, tipo, meio que um molde na boca, com coisa de metal e tal. Tive essas pessoas, né? Que procuram o protético para fazer esse tipo de serviço, né? E eu ainda não fiz. Eu estou tratando o periodonto, arranquei, fiz tratamento de canal, mas ainda não cheguei ainda na usa próteses, né? O que é coisa que mais resgate a autoestima, que mais resgate do que a pessoa ter dentes, eu desconheço, né? Aqui, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora Gabriela Balbinotti realizou uma pesquisa que desenvolveu membranas de biovidro contendo nióbio para estimular a regeneração óssea dos dentes. Esse trabalho recebeu o prêmio Raton na 39ª Reunião da Sociedade Brasileira de Odontologia. Gabriela, que fez seu mestrado e doutorado aqui na universidade, foi a primeira aluna da URGS a receber esse prêmio. No Pesquisa em Pauta de hoje, conversamos com ela para entender um pouquinho mais sobre a sua pesquisa e qual a importância desse tipo de estudo. Então, Gabriela, seja bem-vinda ao Pesquisa em Pauta. Primeiramente, quero te agradecer por ter topado participar. E para a gente iniciar, eu queria entender como se deu o teu interesse pela odontologia, né? E depois pela docência e pela pesquisa. Conta um pouco sobre a tua trajetória acadêmica. Então, bom dia! Obrigada por me receberem aqui, obrigada pelo convite. O meu interesse pela odontologia começou quando eu estava pensando o que fazer no vestibular. Eu tinha vontade de fazer algo relacionado à área da saúde, mas não sabia bem o quê. E fui procurando cursos e vendo as experiências que eu tinha com outros profissionais. Tinha dentistas próximos, decidi prestar o vestibular para odontologia juntando todas essas informações. E aí eu entrei na odonto em 2009. Nunca tinha considerado nada relacionado à docência, nada relacionado à pesquisa. Não tinha nem muito contato com pessoas que tinham essa carreira. Mas logo no terceiro semestre eu me interessei por uma das disciplinas, que hoje eu sou professora dela. E virei monitora e depois comecei a fazer pesquisa durante a graduação ainda. E terminando a graduação fiz mestrado, já emendei o mestrado e depois doutorado. E aí no doutorado mesmo que eu decidi que era essa carreira que eu queria seguir, comecei a me dedicar exclusivamente a isso. Para seguir na área da docência e pesquisa e tudo que envolve essa área. Perfeito. E eu vi aqui que no teu mestrado, tanto no teu mestrado quanto no teu doutorado, tu trabalhou com regeneração óssea. Como um trabalho levou ao outro e qual que é a diferença e a semelhança dentre esses dois trabalhos? Os trabalhos, eles têm bastante a ver, assim, foi uma sequência quase. Essa questão de trabalhar com regeneração óssea começou ainda na minha graduação. Eu fiz estágio no exterior, no Ciências Sem Fronteiras. Quando eu voltei, eu tinha trabalhado um pouco lá com algumas coisas relacionadas a isso. E o meu orientador aqui teve, tinha começado também a trabalhar nessa área, né? E a gente no laboratório trabalha com desenvolvimento de materiais para o odonto, incluindo esses materiais para regeneração óssea. Então, desde o meu trabalho de conclusão de curso, eu desenvolvi um biomaterial. No meu mestrado, eu testei mais aprofundadamente esse material com novas formas de produzir ele. Então, a gente desenvolveu diferentes tipos desse material no meu mestrado. E no doutorado, eu utilizei esse material também, que eu desenvolvi lá no meu TCC, mas em uma forma de membrana, que é o tema do meu doutorado. Então, a gente desenvolveu membranas que seriam inertes. A base delas não teria nenhuma ação em estimular a formação de tecido ósseo, em regenerar o osso. Mas adicionando essas partículas bioativas que eu desenvolvi desde lá da minha graduação, a gente conseguiu fazer com que esses materiais que não tinham nenhuma relação, nenhuma interação com os tecidos ósseos, conseguissem estimular a formação de tecido ósseo, gerando esse processo de regeneração mais acelerado. E em setembro do ano passado, tu recebeu o prêmio da 39ª Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. Qual trabalho veio a conquista desse prêmio, né? E até que ponto ele é um desdobramento das tuas pesquisas anteriores? O trabalho que eu apresentei para esse evento, ele é parte da minha tese. Então, é o segundo, a última parte da minha tese. Eu trabalhei desde o desenvolvimento lá das partículas, depois utilizei elas dentro desses polímeros que são inertes. E a última parte foi aplicar esses materiais em um modelo animal, para avaliar a atividade pré-clínica que a gente chama desses materiais. Então, eu implantei os materiais que eu desenvolvi em ratos, e foi essa a parte que eu apresentei os resultados disso, que eu apresentei na reunião da SBPQO para o prêmio do ratão. Tu pode explicar, então, para a gente a abordagem desse trabalho? O que ele tem de propositivo e enriquecedor para a área da odontologia? Esse trabalho, como eu falei, ele é uma análise em um modelo animal dos materiais que a gente desenvolveu. Então, o que a gente desenvolveu no meu doutorado foram membranas de barreira para regeneração óssea guiada. O que significa isso? A gente tem uma membrana, um filme, que a gente utiliza em regiões que tiveram perda de tecido ósseo. E essa membrana busca isolar essa região que perdeu o tecido ósseo. Na odonto isso é muito importante, porque muitas vezes a gente precisa instalar um implante, reabilitar pacientes que perderam dentes, e a gente não tem osso suficiente. Então, usando essas membranas, a gente busca aumentar a quantidade de osso que está nessa região, para que a gente possa, posteriormente, instalar um implante e recolocar ali o dente perdido do paciente. As membranas que a gente tem no mercado atualmente, elas são inertes. Então, são polímeros plásticos, falando de maneira bem simples, e elas não têm nenhuma atividade que ajudem a estimular o tecido ósseo a trabalhar. Nosso osso, ele consegue se regenerar, mas ele tem uma capacidade limitada. Então, esses materiais que liberam alguma informação para o osso começar a se multiplicar, eles são importantes para que a gente consiga aumentar esse tecido ósseo. Como a gente tinha só materiais inertes, que não tinham ação nenhuma com o osso, a gente buscou incorporar a essas membranas agentes bioativos, que a gente chama, agentes que liberem íons, que levem para o osso uma informação de que ali é necessário um aumento de atividade e que se forme esse osso necessário para a posterior reabilitação. Então, a gente instalou, implantou essas membranas em um modelo animal e observou como esses animais se comportavam logo depois da instalação. Então, a gente busca ver a segurança desses produtos, se a gente tem qualquer efeito adverso, desde inflamação até algum comportamento diferente dos animais em relação ao uso desses materiais. E, por fim, a gente analisou o quanto de osso se formou nessa região onde a gente implantou a membrana. E a gente testou essas membranas que a gente modificou com as partículas bioativas, com os bioativos, e a gente observou que essas membranas que a gente modificou, elas tinham uma maior capacidade de formar o osso na região que a gente implantou nos modelos animais. Então, a gente viu que existe uma maior possibilidade de acelerar e favorecer a formação de osso se a gente modifica a estrutura dessas membranas desenvolvidas. Para eu entender um pouco melhor, essas membranas inertes, vocês modificaram elas, o que vocês usaram para modificar elas? Nós usamos vidros bioativos contendo nióbio. Essas foram as partículas que eu desenvolvi durante o meu trabalho de conclusão de curso ainda, são partículas que são cerâmicas, e elas têm uma capacidade de se dissolver quando elas estão em um ambiente como o ambiente que a gente instala junto ao osso. Então, a gente tem ali fluido, sangue, e nesse meio ela consegue liberar íons que conseguem sinalizar para as células a formação de osso, estimular elas a formarem osso. Então, a gente sabe que esses materiais têm essa capacidade, e a gente modificou essas partículas, num primeiro momento, com a adição do nióbio, que é um composto que a gente conhece, é bem comum no Brasil, e que tem se estudado a capacidade dele de promover essa sinalização celular e a formação de tecidos mineralizados. Então, o que a gente usou para modificar foram essas partículas que foram inicialmente produzidas. E uma dúvida que me surgiu, Gabriela, tu aplica a tua pesquisa dentro da área da odontologia, mas essas membranas de regeneração óssea também podem, posteriormente, servir para outras áreas de regeneração óssea de outras partes do corpo também? Sim, sim, a gente trabalha focado na odontologia, porque é a nossa área, e a gente busca resolver os problemas desse núcleo, mas a regeneração óssea é semelhante em todos os ossos do corpo, então a gente pode aplicar esses conhecimentos em outras áreas em regeneração, tanto de osso até tecidos moles também, como mucosa, pele, tudo isso tem a ver com esses processos regenerativos. O que significa para ti e para as demais pessoas envolvidas, porque é um trabalho coletivo também, o que significa para ti e para essas pessoas receberem esse prêmio? Foi uma satisfação, foi uma honra ganhar, porque eu fui a primeira aluna da Odonto da UIGS que ganhou esse prêmio, então nunca um outro professor ou estudante ou aluno de graduação tinha ganhado esse prêmio do Raton, e é um reconhecimento muito grande da maior sociedade que a gente tem de pesquisa odontológica do Brasil. Então todo mundo ficou muito, muito feliz com essa conquista. E melhor ainda porque isso nos deu a possibilidade de apresentar o trabalho na sessão internacional desse prêmio. O que a gente ganhou foi a divisão brasileira do Raton, e ele permite que a gente vá para a reunião da International Association for Dental Research para apresentar esse trabalho também. Então, além de ganhar o prêmio de todo o reconhecimento, a gente tem a oportunidade de ir para outra apresentação e também poder mostrar nosso trabalho para todo mundo dentro da associação internacional. De que forma vocês pretendem continuar os estudos nessa área? Quais direções essas pesquisas podem seguir a partir daqui? A gente tem trabalhado ainda com essas membranas. Nesse primeiro momento a gente modificou elas para que elas tivessem essa capacidade de estimular a formação de tecido ósseo, mas a gente sabe que esses tratamentos que envolvem os procedimentos de regeneração, frequentemente eles têm processos infecciosos associados a ele, porque está dentro da boca, a gente tem algumas dificuldades muitas vezes de higienização, e muitas vezes essas infecções acabam limitando o sucesso desses procedimentos. Então o passo que a gente está dando agora é modificar essas membranas para que elas, além de estimularem a formação de tecido ósseo, elas sejam capazes de controlar algum processo infeccioso que esteja acontecendo sobre elas quando implantadas em boca. Então a gente tem alunos trabalhando com membranas antimicrobianas para essa área, também seguindo bem a linha do trabalho para a gente ter membranas que sejam multifuncionais e que consigam ter alguma atividade terapêutica. Perfeito, então, Gabriela. A gente encerra por aqui e eu quero te agradecer mais uma vez por ter participado. Muito obrigada e te desejo sucesso na continuidade da pesquisa. Obrigada. 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 Obrigada.